DJ Romulo e PC Hoje tem vale no Mandela Só que minha mulher não quer deixar eu ir Então vou fazer o seguinte Vai ser fuga, vai ser sim Vai ser sim, vai ser sim Então é fuga Fuga na filha, na puta Então é fuga Fuga na filha da puta Então é fuga Fuga na filha da puta Eu vou encostar no Mandela E hoje ninguém me segura Então é fuga Fuga na filha da puta Então é fuga Fuga na filha da puta Fuga na filha da puta 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 Hoje tem vale no Mandela, só que minha mulher não quer deixar eu ir Então vou fazer o seguinte, vai ser fuga, vai ser sim Vai ser sim, vai ser sim Então é fuga, fuga na filha da puta Então é fuga, fuga na filha da puta Então é fuga, fuga na filha da puta Eu vou encostar no Mandela e hoje ninguém me segura Então é fuga, fuga na filha da puta Então é fuga, fuga na filha da puta Então é fuga, fuga na filha da puta Que derrubo esquecer